Viu? A beleza. Toda florida. Diz que essa época fica uma época de um romance no ar. O época da primavera, não é? O casal quer tirar foto, tudo lindo, passa umas cores aqui, ó. Aí você gosta nos lugares, você vê umas flores, você vê umas folhas bonitas dessas, você quer tirar foto. Aquela coisa linda, né? Só que depois vem qual? Vem o verão. Eu vou ter que ir rápida. E o verão, irmãs, são noites mais frias. Eu digo ali com mais precisão, aqui eu vou passar rápido. É porque passa esse período, chega a fase ali de adaptação do casal. É duas culturas diferentes que estão em uma casa. Então vai ter problema sim, irmã. Não preocupe não. Mãos e bem, meu casamento está pelo fio. Aguenta firme. Eu sei que tem irmã com problema no casamento aqui. Aguenta firme. São fases de adaptação, isso vai passar. É isso aqui, ó. As noites mais frias que tem. A do verão. Você casou, está ali na lua de mel, de repente daqui a pouquinho começam a aparecer essas noites frias. Aí vem o quê? O outono. Tem muitas flores ainda, mas começam a cair as flores, as folhas. Viu, irmã? Aquele período quando eu vou ser engravida, tem o seu neném, já dá uma mudadinha no corpo, tem uma que engorda e já não quer voltar aquele corpo e peleja, peleja, peleja. E o homem olha ali e já fica aquela coisinha, aquelas negocinhas. Parece que quer dar uma esfriada no casamento, esse período aqui, ó. É a tua fase. É a minha fase. Nós identificando com a natureza. Então, irmãs, começam a cair as folhas. Parece que ela fica um pouco sem aparência. Tem mulher que fica até depressiva. Pós-parto. Mas veja bem, irmã. Só que não para por aí. Daqui a pouco vem o inverno, porque eu preciso adiantar. E o inverno, irmã, é as estações mais frias que tem. Os meninos já estão ali criados. A mulher já não tem tanto tempo mais para o marido. E é aquele corre-corre para ela dar assistência para casa, para ela conseguir cuidar de tudo. Eu ouvi, irmã, uma mulher famosa. Ela é ministra do Evangelho, palestrante. Ela disse que frustou um dia com o marido. A casa toda limpa e ela procurando manter os meninos organizados. Aquela fila de meninos pequenos, né? Que foi tudo junto ali. E o marido um dia chega nela e manda ela e fala Você não me ama mais? Ela disse, como assim? E mulher chora à toa, né? Como assim? A casa toda limpa, os meninos tudo cuidadoso. Mas ele falou assim, você não me liga mais para mim. Você não me ama mais? O homem estava frustrado. Então, irmã, não cuide mais do teu filho e da tua casa do que do teu esposo. Foi por conta dele que formou essa família, essa casa, esse lar. Então ele precisa do que é dele. Eu sei que não é a favor, como eu disse na palestra de casais. Não é aconselhado deixar o menino dormir junto no quarto. Mas veja bem, se não tiver jeito por enquanto, você está com aquele receio, é o teu primeiro bebê. Coloque o berço, mas não durma todo mundo junto, embolado. O seu marido precisa de você. Eu aprendi que quanto mais o serviço dele for difícil, mais ele quer sexo. Quanto mais... Se ele é mecânico, tem algum mecânico que ele levanta a mão, não. Se for mecânico, é pior, irmã. Quanto mais pesado o serviço dele, mais ele te quer. E você tem que abafar, irmã. Você tem que dizer assim, poxa vida, o quanto que eu estou lindona ainda, moço. Eu estou reinando nessa casa. Esse homem vive atrás de mim. Isso não é problema para mim, não. É porque eu sou bonita mesmo e eu sou uma mulher atraente. Porque tem muitas mulheres querendo que o marido se olhe para ela, se volte a olhar, porque não está olhando mais. E às vezes o seu está olhando tanto e você está com aquela dívida que eu falei, que o Bolsonaro ajudou muito nós aí. Externa. Dívida com o marido. E tem isso, Mãozinei. E tem mulher que deve um marido. Quando você casou, cantaram de Salomão. Eu sou teu. Lá no altar. Parecendo uma pombinha. E você é meu. Ai, ninguém olhe. Eu sou teu e você é meu. E agora, por que você não está ficando mais junto com esse teu? Por que você está deixando muito a desejar com o teu, irmã? Você é dele.